Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Aproveitaram já esse tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche, almoçar? Quem não almoçou ainda? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento. E neste momento teremos aula de matemática e ciências da natureza. Nós vamos falar a área do conhecimento, né? A disciplina de matemática. Vamos falar sobre deslocamento de pessoas e objetos no espaço. E aí, vocês sabem como se deslocar dentro do espaço? Como se localizar a partir desse deslocamento? Se você não sabe, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre isso, né? A gente que já vem falando já em outras aulas aí, a gente já introduziu, já falou, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E também vamos aprender a jogar batalha naval. Olha que legal, quantas coisas tem para a gente fazer hoje, né? Para começar, eu trouxe um vídeo para vocês, onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre a localização espacial, né? Falar sobre trajetos e caminhos orientados, essa movimentação no espaço. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar a respeito da movimentação no espaço. E quando eu estou falando em espaço, eu estou dizendo o meio em que nós estamos, ou seja, tudo que está ao nosso redor. E para isso, nós temos aqui o Felipe. E ele gosta de ser chamado de Felipinho. E esse garoto, ele vai fazer aniversário na próxima semana. E ele quer convidar os seus coleguinhas para a festa. Só que a maioria dos seus colegas não sabe aonde ele mora. E para isso, ele pensou o seguinte, bem, eu vou fazer um mapa a partir da escola e vou entregar para os meus amiguinhos. E aí, eles vão conseguir chegar em minha casa. Mas, com isso, ele começou a pensar, como eu vou fazer um mapa? Então, seus amigos deram algumas ideias. Pense em coisas que te lembrem a sua casa, que lembrem o trajeto que você faz da escola até a sua casa. Enfim, em coisas ao redor que lembrem o percurso que você faz da escola até a sua casa. Então, eu vou desenhar coisas que eu lembro. Foi o que ele disse. Toda vez que eu saio da escola, a minha mãe me pega e nós vamos andando. E eu lembro que toda vez que eu vejo um bosque, a minha mãe costuma virar para a direita. E quando eu entro nessa rua, eu ando em cinco minutinhos e eu sempre vejo um mercado. O mercado é mais ou menos assim. E logo depois, nós viramos para a esquerda e andamos mais um tempinho e eu consigo ver uma igreja. E depois dessa igreja, eu lembro que eu viro novamente. a esquerda, com a minha mãe, eu ando mais um pouquinho e eu consigo ver um parquinho. Eu gosto bastante de brincar nesse parquinho. Ele é bem próximo da minha casa. Mas quando eu olho o parquinho, eu lembro que eu viro à direita, ando mais um pouquinho e viro à esquerda. E aí, eu tenho que andar só mais uns dois minutinhos e eu chego em minha casa, que é bem próxima do parquinho. E a minha casa é mais ou menos assim. Eu acho que ficou bem desenhado esse mapa. Foi o que o Felipinho disse para os seus amigos. E aí, um coleguinha dele disse, eu não entendi nada, Felipinho. Você pode me ensinar qual o caminho que você usa até chegar lá? E aí, ele fez o seguinte, tá bom. Imagine que eu esteja aqui. Então, eu saio da escola para a rua, ando para a frente. Eu vejo esse bosque aqui, eu viro para a direita e continuo caminhando até olhar este mercado aqui. Depois disso, eu viro para a esquerda e continuo andando até avistar esta igreja. E aí, nesse momento, um outro colega perguntou a ele, mas, Felipinho, essa aqui não é a direita? Ah, isso depende. Se eu estiver vindo aqui dessa rua, a minha esquerda é essa aqui e a minha direita é essa. Ah, mas eu esqueci de colocar no meu mapa que perto do mercado tem uma ruazinha sem saída. Então, tome cuidado. Assim que você avistar o mercado, vire à esquerda. E aí, ele continuou. Quando vocês verem a igreja, vire de novo à esquerda. E depois, vocês vão ver o parquinho. E aí, vocês devem virar à direita. E depois, virem à esquerda de novo. E graças a esse mapa, os seus amigos conseguiram chegar em sua festa. Mas, claro, as informações no mapa precisam fazer sentido para quem usa. Ou seja, os colegas de Felipinho, eles precisavam conhecer o que era um bosque, o que era um mercado, o que era uma igreja e até mesmo um parquinho. Porque se eles não conhecessem isso, eles não iam conseguir chegar à casa do menino. Ou seja, o mapa precisa fazer sentido para quem usa. E o interessante é que não é preciso ter todas as coisas em um mapa. Por exemplo, aqui no trajeto que o Felipinho fez, com toda certeza existiam outras casas e outras coisas aqui na rua. Mas ele colocou somente coisas essenciais, ou seja, pontos de referência. Então, é importante você observar o espaço em sua volta, porque quanto mais você observar, mais detalhes você vai conhecer. E observando o mapa, o principal ponto de referência é a escola, que foi o ponto de partida onde todos os amigos conheciam. E também foi importante colocar uma legenda para cada desenho que ele fez, como, por exemplo, o mercado. E dito isso, o que eu quero falar com vocês é que, para se movimentar no espaço, ou seja, ao redor das coisas, você precisa conhecer essas coisas, você precisa conhecer o espaço. E esse espaço possui coisas, ou seja, ele possui objetos que podem ser usados como pontos de referência. Por exemplo, eu acredito que, em sua volta, pode ter um monitor, um celular, uma cadeira, um quadro, se você estiver em sala de aula. E graças a essas coisas que você consegue se movimentar no espaço e chegar em certas localidades, como se movimentar da sua casa até a escola e da escola até a sua casa. E outra coisa interessante é que nós utilizamos essa movimentação aqui em uma folha. E a descrição que o Felipe deu para os amigos foi totalmente diferente. Olha, se nós olharmos para a folha, ele andou para a direita, para baixo, para a direita de novo, para cima, para a direita e para cima de novo. Mas isso porque nós estamos olhando o trajeto de uma visão de cima, ou seja, nós estamos olhando de uma forma plana. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós estamos olhando o espaço. Então, por exemplo, o Pedrinho é um amigo do Filipinho que disse que conhece aonde ele mora e não ia se encontrar na escola, ia direto de sua casa. E a casa do Pedrinho é localizada aqui. Então, o Pedrinho vai partir dessa rua, ou seja, ele está olhando nessa direção. Então, ele vai caminhar para frente e depois ele vai ter que virar para a direita. Ou seja, agora o corpo dele está virado para aqui. E como ele está virado de frente para a igreja, ele vai ter que virar agora para a esquerda. E agora ele passou a ficar de frente para o parquinho. E por isso, ele precisa virar para a direita. E com isso, ele ficou do lado do parquinho. E por fim, ele vai ter que virar para a esquerda e ir para a frente até chegar à casa do Felipe. Mas se eu te perguntasse o trajeto apenas de uma forma plana, ou seja, pensando apenas na folha, você iria me dizer que ele foi para cima, depois para a direita, depois para cima, para a direita e para cima de novo. Ou seja, a movimentação no espaço é diferente da movimentação que você faz em uma folha. E eu falei bastante para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Mas o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando com a ideia de direção e sentido. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Bom, o que vocês já aprenderam a respeito aí da localização, da movimentação dentro de um espaço? A orientação espacial é a consciência do corpo com o meio. Portanto, o movimento humano, as noções de corpo, espaço e tempo, tem que estar intimamente relacionadas. O corpo, ele coordena-se, movimenta-se continuamente dentro desse espaço determinado, em função de um tempo e em relação também a um sistema de referência, que foi o que aconteceu aí nesse vídeo, né? Onde para as crianças, os amiguinhos de Felipe, chegarem até a casa dele, ele construíram um mapa e dentro desse mapa, ele foi apontando ali alguns pontos de referência para que esses coleguinhas conseguissem chegar até a casa dele, né? E é interessante a gente entender que é muito importante essa questão de noções de espaço, né? Frente, direita, esquerda, para que a gente possa se localizar. Sempre fazendo isso, seguindo um ponto de referência, né? Então, nós já aprendemos o quê? O que é direita, o que é esquerda, né? Tanto quando a gente vai a algum lugar, que a gente pede a informação a alguém em relação a determinado local, geralmente as pessoas falam ó, vai até, vai seguindo ali, aí ali você vai encontrar um mercadinho, vira à direita, ou vira à esquerda, ou até mesmo quando a gente utiliza o GPS, né? Que tem aí no nosso celular, que é uma forma da gente encontrar o local que a gente queira ir, caso a gente não conheça. Quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente não conhece a estrada, né? Os pais de vocês, eles utilizam o GPS. Ou até mesmo dentro da própria cidade, quando a gente não sabe onde é a casa de um colega que a gente quer ir, né? Da amiga do papai e da mamãe, ou amigo. E a gente vai com eles, eles não sabem o local, utiliza o quê? O GPS. O GPS, só que para utilizar o GPS, não é simplesmente vou pegar o GPS e vou utilizar. A gente tem que ter essa noção do que é direita, do que é de esquerda, sentido norte, sentido sul, leste, oeste, né? Que são, fazem parte aí dos pontos cardeais. A gente precisa compreender isso aí. A gente também já aprendeu o que que são retas paralelas e retas perpendiculares. Nós aprendemos também que para se localizar, a gente tem que entender também o que que significa seguir, voltar, frente, trás. E temos que ter um ponto de referência para que a gente possa se movimentar dentro de um espaço e localizar determinado endereço, certo? Observe essa imagem. Qual a rua que é paralela à rua B? Nós já vimos já o que são retas paralelas e retas perpendiculares. As retas paralelas, elas estabelecem ali uma mesma distância entre si e elas não vão se cruzar. Já no caso das retas perpendiculares, elas vão se cruzar formando o quê? Ângulos de 90 graus, certo? São ângulos retos. Então, aqui, qual a rua paralela à rua B? A rua paralela à rua B é a rua C. Por quê? Porque apresenta uma mesma distância entre si e elas não se cruzam. Qual é que é a rua perpendicular à rua B e C? Qual a rua que cruza aí com a rua B e que cruza com a rua C? É a rua A. Então, essa rua, ela cruzando aqui com a rua B e a rua C, vai formar um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, certo? Como se fosse o ladinho de um quadrado, o ladinho de um retângulo. Então, podemos dizer que a rua A, ela é perpendicular à rua B e à rua C. Isso por quê? Porque essas ruas, elas se cruzam, formando o ângulo de 90 graus. Como você descreveria o caminho a ser percorrido por Ana até a casa de Clara? Aí, nós temos aqui a casa de Ana. Ana vai até a casa de Clara. A gente vai descrever esse caminho da seguinte forma. Saindo da casa de Ana, siga à frente. Quando você avistar um café, você vai virar à direita, né? Vire à direita. Siga em frente. Na primeira rua, você vai virar ao quê? À direita, né? E assim, a gente vai chegar à casa de Clara, né? Então, seguindo da casa de Ana, siga em frente, vire à direita, vire novamente à direita na primeira rua, né? E siga em frente e assim você vai encontrar a casa de Clara próxima aí a uma faixa de pedestre, né? Observe essas retas. Essas retas, elas são chamadas de retas paralelas. Por que retas paralelas, Pró? Porque elas não apresentam um ponto comum entre si, ou seja, elas não se cruzam e elas possuem a mesma distância entre elas. Por elas não se cruzarem e elas apresentarem essa mesma distância entre elas, elas vão ser chamadas aí de retas paralelas. Aqui nós temos as retas perpendiculares. Elas vão apresentar um ponto em comum e vão formar aí ângulos de 90 graus, que é como se fosse o quê? O latinho de um quadrado ou de um retângulo, né? E pra que que eu preciso entender o que são retas paralelas e perpendiculares? Pra eu saber. Eu poderia falar, por exemplo, nesse exemplo que a gente viu anteriormente, que a rua da casa de Ana, ela é paralela à rua da casa de Clara, que já ajudaria aí a encontrar o endereço, né? A gente poderia dizer que a rua da casa de Ana, ela é perpendicular à rua A, que é a rua do café. Então, esse conceito do que é perpendicular e do que é, ou que são, né, retas paralelas, vão ajudar aí a gente a se localizar, a gente se movimentar dentro desse espaço. Vamos ver se você entendeu. Quais são as ruas que são paralelas entre si aqui? Nós temos a rua X é paralela à rua Y e a rua Z é paralela à rua W. Por quê? Porque não se cruzam, né? Não apresentam ponto em comum e apresentam a mesma distância entre si. E quais são as ruas perpendiculares a Z? Perpendiculares a Z nós temos a rua X e aqui a rua Y. Por quê? Porque vão apresentar ponto em comum, vão se cruzar e vão formar ângulos de 90 graus. E quais são as ruas perpendiculares a W? A rua X e a rua Y também. Por quê? Porque vão apresentar um ponto em comum, ou seja, elas vão se cruzar e vão apresentar aí ângulos de 90 graus. E hoje nós vamos praticar aí localização brincando de batalha naval. Vocês querem aprender? Então, venha com a gente. Para isso, a gente precisa construir uma esquadra, né? Nós temos que ter duas esquadras. Uma esquadra vai ser a minha esquadra e outra esquadra vai ser a esquadra do adversário. Então, cada pessoa, cada participante da brincadeira tem que ter as duas esquadras, certo? Eu vou brincar com uma outra pessoa. Eu tenho que ter essas duas imagens. Assim como está aqui, tá? Monte um prisma para evitar que o adversário veja a sua esquadra. Então, a gente pega um papelzinho, dobra o papelzinho ali e coloca na frente para que o adversário não veja a minha esquadra. Porque o objetivo é tentar localizar a esquadra do seu adversário. E aí, o que nós vamos fazer? Vocês vão, depois de vocês fazerem esse desenho, aí vai ficar a critério de vocês. Não precisa ser até o numeral 15. Se quiser, só até o 7 vocês fazem, até o 10, certo? Mas tem que ter números aqui na vertical e letras na horizontal, certo? Para que a gente possa localizar. Por exemplo, se eu falar, ah, vou pintar aqui o porta-aviões. Vou começar aí do 7B. Então, a gente vai colocar aqui, ó, na direção do 7 e na direção da letra B. E pintar esse quadradinho, certo? E aí, depois que eu fizer isso aqui, o que eu faço? Eu já fiz a tabelinha já, né? A malha aí quadriculada. Já utilizei os números na vertical. Coloquei as letras aí na horizontal. Lembrando que tem que ser embaixo aí de cada coluna, certo? As letras. E do lado aí de cada linha, os numerais. O que nós vamos fazer? Vocês vão pegar esses desenhos que estão embaixo aqui e pintar a sua esquadra seguindo essa legenda. Então, o porta-aviões. Olha só, eu coloquei lá no 2F até o 2J. Tá vendo? Eu fiz aqui, eu coloquei o porta-aviões. Então, todos esses desenhos aqui que estão na legenda, vocês devem fazer na sua esquadra. Não é aqui na esquadra do adversário, não. É minha esquadra. De forma que o seu adversário não veja, certo? E aí, o adversário, ele pode dizer assim. É T7. Aí a gente vai olhar lá. Na letra D, na altura aqui, 7. Então, não tem, né? Ele não conseguiu acertar a minha esquadra. Eu não pintei esse quadradinho. Então, o adversário, ele vai dizer assim. Nesse caso, eu, né? Quando o adversário dizer D7, eu vou falar água. Por quê? Porque não acertou a esquadra. Acertou a água, né? Que é como se eles estivessem ali no mar, né? E aí, enquanto isso, o adversário, igual se eu falei D7 e eu não acertei com o adversário, eu tenho que marcar lá o D7 para que eu não fale novamente, certo? Aí, se eu falar, por exemplo, 8D, ou então 8E, 8E, eu vou olhar lá, o adversário vai olhar na dele, ou então, se ele falar comigo 8E, eu vou olhar na minha esquadra. Então, vamos olhar aqui. 8E, tem alguma coisa na 8E? Não tem, né? Mas caso, se ele falasse assim, 9C, 8E, eu falaria água. Se for 8D, aí eu iria falar bomba. Por que eu iria falar bomba? Porque ele acertou uma parte da minha embarcação, certo? Aí, o que acontece? Aqui, neste caso, eu perguntei para o meu adversário. Eu falei, 8E e tinha algo lá. E ele gritou bomba. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar esse quadrinho para eu saber que tem alguma embarcação ali. Porque eu vou agora falar números e letras desse par aí, localizando próximo a isso aí, porque eu tenho que acertar toda a embarcação. Então, eu teria que acertar até formar a embarcação. Se for porta-aviões, eu tenho que acertar essas 5 partes, certo? Se fosse um hidro-aviões, eu tinha que acertar o quê? As 3 partes de cada hidro-avião. Então, se eu acertar, eu falo bomba. Se eu errar, se eu acertar, aliás, meu adversário vai dizer bomba. Ou se ele errar, eu vou dizer bomba. E se eu acertar, ele vai dizer água. Ou se ele acertar no meu, eu vou dizer aí... Acerta não, perdão. Se ele errar ou eu errar, a gente vai dizer água. Se acertar, a gente fala bomba. E quando a gente falar bomba, a gente tem que ir sinalizando e marcando ali para que a gente consiga achar a embarcação, certo? É interessante que se faça um X quando for água e se pinte o quadradinho quando for bomba, para que a gente consiga aí se organizar e tentar acertar toda a esquadra, certo? E o que acontece se eu acertar toda a esquadra? Como a gente tem aqui no exemplo, ó. 8 é... Ó, 8 é... Foi o quadradinho. 7F, 8G. Eu acertei uma das embarcações, que é o quê? O hidroavião, né? Então, quando a gente acerta todas as embarcações, o adversário vai gritar... Bomba afundou! Ou então, se ele acertou a minha embarcação, eu vou dizer... Bomba afundou, certo? O que eu preciso entender aqui, Pronto? Eu preciso entender que eu tenho que pintar toda essa legenda dentro da minha esquadra, de forma aleatória. O meu adversário tem que adivinhar onde está a minha esquadra e eu preciso adivinhar onde está a esquadra do adversário. Conforme o adversário for dizendo, eu vou marcar na minha esquadra o que ele já falou. E conforme eu for dizendo na do meu adversário, eu vou marcar na minha, aqui ó, na esquadra do adversário. Porque eu estou falando, eu estou tentando descobrir a esquadra dele. E aí, eu vou marcando. Se eu acertar, eu pinto. Se eu errar, eu vou colocar um X. Quando o meu adversário acertar, eu vou dizer... Bomba! Quando o meu adversário errar, eu vou falar... Água! E se ele acertar toda a embarcação, eu vou dizer... Bomba afundou! Tem outro jogo mais simples também, que a gente pode fazer assim. Esse é bem simplesinho, é mais rápido, né? Você coloca sua embarcação, ela toda, em um único quadradinho aí, né? Seguindo sempre, fazendo de forma aleatória. Aqui nós temos só quatro tipos de embarcações. Onde, por exemplo, aqui nós temos um submarino, dois A. Nós temos um navio, três C, certo? Sempre colocando as duas partes, certo? A gente tem que fazer as duas partes. A do adversário e a da gente. Aqui só é um exemplo. Veja como a gente pode fazer. Vocês querem praticar, então é preciso a gente aprender. Aqui a gente vai ver elas feitas... Esse mesmo jogo, né? De batalha naval, feita de uma outra forma. Vamos ver? Oi, pessoal! Hoje vamos brincar de batalha naval. Este jogo é muito legal e bem simples. Primeiro colocamos os navios. Pode ser na vertical ou horizontal. Fica a sua escolha. O segundo jogador não pode ver onde você está colocando os seus navios. Para facilitar, eu entrego um papel assim, para o jogador saber quantos quadrados tem cada navio. Primeiro, precisamos desenhar a grade bem assim. Em cada quadrado, você coloca os números, como eu coloquei aqui. De um a dez. E depois as letras do alfabeto. Isso servirá para o segundo jogador tentar adivinhar onde está dando o tiro. Ele vai falar um destes números e depois uma destas letras aqui. Você pode estipular quantos navios e submarinos você achar que deve ter em seu jogo. Eu optei por ter dois submarinos, dois contra-torpedeiros, dois navios tanques e um porta-aviões. Começando o jogo. Depois que fizer a grade representando o mar, vamos pintar os quadrados de acordo com cada navio. Lembrando, pessoal, que o jogador não pode ver onde você marcou os seus navios. E sem olhar, o segundo jogador fala um número e uma letra, até destruir todos os navios. Vamos começar? 3C 3C errou. 3E Errou também. 8E Errou. 2E Acertou. Acertou um de três. 1E Errou. 3E Errou de novo. 2H Acertou dois de três. 2E Você já eliminou um contra-torpedeiro. Bom, gente, eu só coloquei um pedacinho, porque o vídeo é mais extenso, né? A gente vai passar aí o nosso tempo. Mas aproveitem, brinquem bastante. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Amém.